Música Fala senhoras e senhores, nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre tensões nos solos e com esse primeiro exercício sobre diagramas de tensões Então consiste em traçar o diagrama de tensão total, tensão efetiva e por opressão para o esquema da figura abaixo Nós temos uma camada de solo, um solo homogêneo, um solo arenoso com peso específico definido como 19,2 quilômetros por metro cúbico e essa camada tem uma espessura de 5 metros Beleza? Vamos lá! Bom, primeiramente nós podemos definir, atribuir alguns conceitos sobre tensões e para isso nós vamos adotar esse esquema apresentado no livro do professor Carlos Souza Pinto o curso básico de mecânica dos solos e ele é muito bem ilustrativo para nós entendermos como que se dá essas tensões aí no solo Nós podemos tomar uma placa, essa placa aí achurada onde os grãos estão passando essas cargas N, F, T do solo como um modelo ideal, onde a gente poderia enxergar os grãos passando então, as suas cargas, o seu peso próprio ou as forças que eles estão recebendo para uma determinada área porque como a gente vê lá da física, esse vai ser o conceito de tensão, força sobre área o que nós vamos precisar analisar aqui é qual força vai estar atrelada a qual tensão Bom, então se nós passássemos um pano horizontal por esse solo que é construído por várias partículas de diferentes tamanhos nós poderíamos enxergar, por exemplo, essa placa P essa linha P representando uma seção transversal no solo e sobre essa placa nós vemos aí que iriam chegar grãos que iriam passar os contatos, iriam passar as forças através desses contatos que seria mais bem representado por essa linha Q de contato a contato então a diferença entre a linha Q e a linha P é justamente para mostrar uma forma mais real com que esses contatos vão passando as forças de grão a grão e uma forma representativa então nós estamos falando respectivamente dessa linha Q e da linha P então existe um cálculo aí o que nós fazemos aqui na mecânica dos solos é aproximar esse cálculo de tensões para que seja aplicado aí na prática de engenharia geotécnica então independente se nós vamos analisar a linha Q ou P a nossa placa, a nossa base aí com essa área específica ela nos dá a representação do que nós vamos chamar aqui de tensões bom, esses grãos, observe que eles podem estar mais no sentido vertical ou mais inclinado então quando você tem um contato de uma forma inclinada por um grão com uma determinada área esse contato ou essa força que vai ser passada aí para essa placa, para essa área ela pode ser decomposta em uma normal as forças que nós estamos vendo como N ou então uma força horizontal T ou força cisalhante então daqui nós vamos definir dois conceitos o primeiro deles de tensão normal que nada mais vai ser do que um somatório das forças normais sobre uma área definida e também o conceito de tensão cisalhante que vai ser nada mais do que um somatório das forças cisalhantes que estarão atuando sobre uma determinada área certo para fins aqui desse estudo de tensões mais precisamente tensões geostáticas nós vamos ficar para essa videoaula com o conceito aí e vamos explorar melhor esse conceito de tensão normal tensão cisalhante vai ser muito bem vindo e vai ser muito bem explorado quando a gente estiver falando lá de resistência ao cisalhamento ok então começando pelas tensões devidas ao peso próprio nós podemos apresentar esse pequeno esquema que representa aí ou representaria um infinitesimo não é assim que você escuta lá nas suas aulas de física de cálculo para explicar aquelas equações matemáticas todas então vamos partir daqui imagina que esse pequeno diagrama ou esse paralelepípedo representasse uma porção de solo onde nós vamos ter aí uma área a qual nós queremos estudar tá certo essa área vai representar para nós aí na prática um semiespaço infinito então poderia ser uma camada de grandes extensões é uma área de grandes extensões mas sobre essa área existe uma camada de solo por exemplo com uma espessura H então nós podemos calcular qual é o volume dessa camada de solo aí sobre essa área e nós já vamos entender por que eu estou falando aí desse cálculo de volume esse volume você concorda que seria a área dessa placa essa área de seção I vezes a altura H então para calcular as tensões devidas ao peso próprio que nós vamos estar trabalhando aqui como tensão total nós precisamos determinar qual é o peso que vai estar atuando sobre essa área tá certo bom e para fazer isso nós podemos utilizar lá do nosso conhecido peso específico do solo esse peso específico nada mais é do que o peso que vai estar atuando sobre um determinado volume certo e daí nós vamos partir então para essa analogia aqui o nosso peso vai ser basicamente o peso específico do solo vezes o volume a partir do momento que eu conheço o volume e eu tenho o peso específico do solo eu posso muito bem calcular o peso que vai estar atuando sobre uma determinada área e como nós sabemos que o conceito de tensão é força sobre área no nosso contexto essa força é a força peso que o solo vai estar exercendo sobre essa área daí se nós formos substituir esse peso pelo peso específico vezes o volume nós vamos ter que já que esse volume sobre a determinada área é igual a essa área vezes a altura se nós cortarmos aí a área no numerador e no denominador nós vamos chegar a uma equação de primeiro grau que representa para nós a tensão devido ao peso próprio ou a tensão total que também é uma tensão normal simplesmente como o peso específico desse solo vezes a espessura da camada correspondente dessa camada que nós estamos analisando ou simplesmente tensão total é igual a gama H bom, mas e se nós tivermos sobre uma determinada área de interesse várias camadas de solos diferentes camadas e com diferentes profundidades basta nós aplicar um somatório dessas tensões onde cada camada vai ter o seu peso específico determinado e a sua espessura bom, mas como que nós podemos determinar essa espessura na prática? bom, existem vários métodos métodos geofísicos métodos diretos de investigação como SPT CPT entre outros certo? é possível sim determinar essas espessuras aí para esses cálculos de tensão ok então uma definição de tensão total seria essa aí a tensão causada pelo peso próprio do solo como um todo ou seja considerando tanto a interação das partículas sólidas o embricamento das partículas sólidas desse solo como também a influência e o peso da água bom, e nós também podemos falar aí na poropressão ou pressão neutra que nada mais é do que a pressão que a água vai exercer nos vazios nos poros do solo e como nós vimos que para a tensão total essa tensão vai ser calculada a partir do peso específico do solo e da espessura da respectiva camada a poropressão também vai ser determinada como o peso específico da água vezes a altura saturada desse solo ou seja a diferença de cotas entre a nossa cota de interesse para calcular essas tensões e a cota do nível d'água por exemplo que é encontrado na camada de solo e por fim nós não podemos deixar de falar da tensão efetiva essa tensão que também vai representar para nós a resistência do solo ela vai ser dada através do imbricamento ou do contato da partícula sólida ou das partes sólidas do solo ou seja é a tensão transmitida pelos contatos dessas partículas sólidas certo e essa tensão efetiva pelo princípio das tensões efetivas de TESAG ela pode ser definida como a diferença entre a tensão total do solo e a poropressão bom então voltando para o nosso exercício nós temos uma camada com 5 metros de espessura um solo arenoso com peso específico 19,2 quem que vai ser então a nossa tensão total na base dessa camada ela vai ser dada por o peso específico vezes a altura logo 19,2 vezes 5 96 kPa bom e a poropressão com esse perfil não tem nível d'água não foi apresentado nível d'água nós podemos falar que ao longo de todo esse perfil a poropressão vai ser igual a zero certo e pelo princípio das tensões efetivas nós também podemos calcular a tensão efetiva como sendo a tensão total 96 kPa menos zero que é a poropressão certo então vai ficar aí 96 kPa lembrando que kPa nada mais é do que kN por m² então quando você pegar aí kN por m³ do peso específico vezes a altura da camada em m nós ficamos com kN por m² que é a mesma coisa que kPa agora que nós já temos os valores dessas tensões como que ficaria ou ficariam os diagramas dessas tensões inicialmente como não tem nível d'água a poropressão vai ser zero ao longo de todo o perfil então nós podemos representar como uma reta aí na vertical quanto vale a tensão total na superfície do terreno no topo dessa camada vale zero porque nós não temos altura nenhuma não tem nenhuma camada acima e como a equação é uma equação linear de tensão total nós vamos ter um gráfico que vai sair de zero e vai até 96 na base da camada como não existe poropressão nós podemos representar a tensão efetiva como sendo equivalente ou correspondente ao mesmo valor da tensão total e assim o seu diagrama vai acompanhar também esse diagrama de tensão total e agora se nós tivermos nível d'água vamos imaginar o mesmo croquis o mesmo solo a mesma camada de solo só que com o nível d'água no centro da camada ou seja 2 metros e meio abaixo do nível do terreno quando você tiver o solo saturado obviamente o peso específico desse solo vai ser maior sobre essa camada que está saturada então dentro do solo saturado por onde existiam vazios com ar antes agora existem esses vazios completamente cheios de água o peso específico desse solo então no caso saturado será maior vamos considerar aqui o mesmo peso específico só para a gente facilitar as contas aqui para a gente poder fazer esse primeiro exercício de forma mais simples então mesma coisa agora traçar os diagramas das tensões tensão total efetiva e por a pressão porém com 2 metros e meio de solo saturado nessa camada então o que vai acontecer a tensão total vai continuar sendo gama h então até 2 metros e meio de profundidade nós vamos ter 19,2 vezes 2,5 48 kPa caso o exercício apresentasse um peso específico saturado maior do que 19,2 simplesmente nós iríamos somar com a tensão total até 2 metros e meio como nós estamos considerando o mesmo peso específico como que vai ficar essa tensão de 2 metros e meio a 5 ela vai sair de 48 kPa no nível d'água e vai ir por uma relação linear gama h até 96 kPa ou seja 48 mais 19,2 que é o peso específico do solo vezes os 2 metros e meio saturado mesmo valor que nós tínhamos encontrado lá anteriormente para o exercício sem nível d'água bom agora como o perfil vai apresentar o nível d'água a 2 metros e meio de profundidade você concorda que até chegar nesses 2 metros e meio a poropressão é 0 o solo não está saturado então de 2 metros e meio a 5 metros que nós vamos ter essa poropressão tá certo então a poropressão vai sair de 0 no nível d'água e vai até o valor de gama w vezes h que vai ser o peso específico da água 10 km por m³ vezes a altura da camada saturada ou seja 2,5 ou simplesmente 5 menos 2,5 25 kPa e por fim a tensão efetiva ela vai ser igual a tensão total acima do nível d'água pois a poropressão é 0 e de 2,5 metros a 5 nós sempre podemos determinar a tensão efetiva como sendo a diferença tensão total menos a poropressão ou seja na base dessa camada nós vamos ter 96 kPa menos 25 igual a 71 kPa e os diagramas como vão ficar acima do nível d'água nós vamos ter primeiramente a tensão total sendo igual a tensão efetiva 48 kPa uma vez que a poropressão é 0 e de 2,5 metros a 5 a tensão total vai sair de 48 e vai a 96 kPa a poropressão vai ser igual a 0 acima do nível d'água saindo de 0 e indo até 25 2,5 metros vezes 10 kN por metro cúbico e a tensão efetiva onde que ela vai entrar na segunda camada vai partir de 48 no nível d'água e vai até 71 kPa que é a diferença de 96 tensão total e 25 poropressão espero que vocês tenham entendido espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo